sobre os nossos goleiros, né? Essa agorizada da base do Grêmio que 2021 muito provavelmente vai ter boas chances ou muitas chances de mostrar o futebol, começando pelo Breno e também o Adriel, se eu não me engano, tá certo, né, Radon? Isso, Adriel. Eu queria saber de ti, Maza, tu que trabalha também dentro das categorias de base e escolinha do Grêmio, como é que tá a tua visão pra essa posição, que a gente fala muito do Derley, né, que em 94 já foi campeão da Copa do Brasil, se eu não me engano, com 22 anos, acho que é 22 anos. Não, eu acho. 21? 21 anos, ele tinha... 20 anos? Imagina, 20 anos campeão da Copa do Brasil e 21 da Libertadores, jovem. Verdadeiro. Foi eu que lancei ele, o reserva dele, tinha a mesma idade dele, que era bonito. E aí eu queria saber da tua visão pra essa posição que é tão importante pra nós, dentro da nossa história também, como Grêmio, né? Cara, eu vejo, eu acho que o goleiro se faz em casa. Acho que você não precisa estar gastando dinheiro com compra de goleiro, né? Eu acho que goleiro você faz em casa. Digo isso porque eu sou de uma época em que não se tinha a figura do treinador de goleiro. Quem me treinava era eu mesmo. Eu fazia todo o trabalho com o normal, com jogadores de linha e depois eu chamava um auxiliar e os goleiros e nós íamos fazer um trabalho. E a gente se corrigia quando a gente tinha possibilidade de, quando passava um eventual videotape pra você ir vendo como foi o seu desempenho, o que era muito difícil. E naquela época você, aquilo era um dom. Entendeu? Aquilo era um dom do goleiro. Porque você não tinha toda a estrutura, o mecanismo, toda a preparação que se tem hoje, né? Eu ontem participava de uma, de um programa da Associação Brasileira dos Treinadores de Goleiro e até o Jair, Jair Bragança, que trabalhou comigo no Vaz da Gama, que era o outro goleiro nosso no Vaz da Gama, ele dizia pra esse camarada, cara. Terminava o treino, ele mandava acender o refletor em São Januário e continuava treinando. Né? Porque a gente precisava daquilo. E hoje eu vejo um crescimento muito grande na preparação dos goleiros. Apesar de eu ver ainda um monte de pirotecnia aí, de que você inventando um monte de desenho pra poder treinar o goleiro, você tem que ser prático e objetivo. O goleiro, você tem que trabalhar com ele, você vai, na parte específica, você trabalha a postura dele, você trabalha a entrada da bola, você, o posicionamento dele, né? Mas você tem que trabalhar as situações de jogo. porque é o jogo que oferece alternâncias pra ele. E eu não posso estar lá inventando desenho pra poder tá treinando o goleiro, né? Eu tenho que criar as situações, as variáveis que porventura surgem dentro de uma partida de futebol. Eu tenho que dar velocidade na bola, aproximar da velocidade do jogo, né? Eu tenho que trabalhar a velocidade do goleiro pra justamente buscar esse equilíbrio, né? E eu vejo o Grêmio nos últimos anos perdeu vários garotos aí com qualidade que poderiam tá jogando hoje aí, né? Há pouco tempo mesmo nós perdemos um que, pelos comentários que eu tenho acompanhado, o clube que ele está nos Estados Unidos, devem comprar o passe dele, né? Que é o Felipe Mediolaro. Sim. Tecnicamente é o melhor goleiro que tem aí, que tinha no Grêmio. Deixa eu... Em parte de técnica de goleiro, era o melhor que tinha aí. Interessante esse... O Bruno hoje é o quarto goleiro, quer dizer... Sim. Você, você pra poder dar... Você pra poder adquirir experiência, você precisa tá jogando. Sem dúvida. E não importa se o guri tem, tem 19, 20 anos, 21 anos, você precisa dar confiança pro garoto, dar o apoio pra que ele possa jogar e dar oportunidade a ele de adquirir a experiência, a maturidade. O Maza, deixa eu te fazer uma outra questão dentro de... O Felipe Mediolaro, que o senhor cita, ele foi um dos goleiros que era mais elogiado lá na seleção brasileira, era um goleiro que tinha um histórico de base muito grande, foi elogiado por Tafaré ou integrou a seleção brasileira de base, enfim. Então foi um garoto que foi realmente muito elogiado e tá lá no Dallas hoje, né? E vai acabar como tu mesmo referiu sendo comprado. Eu quero passar um pouquinho agora pra uma outra questão pra falar um pouquinho dos goleiros da equipe profissional e eu não quero entrar, Maza, no mérito de quem é melhor. Eu quero entrar no mérito da discussão de quem vai começar a decisão contra o Palmeiras na vaga de titular do gol do Grêmio. Eu queria a sua opinião sobre quem tu acha que vai, a partir do pensamento do técnico Renato Portaluppi e também pegando esses últimos jogos do Grêmio como referência. Paulo Vitor ou Vanderlei? Eu particularmente acho que ele vai manter o Vanderlei. eu não acredito que ele vai mudar agora, entendeu? É claro que, pô, você tem que também ter a perspectiva de que a Copa do Brasil, ela pode vir a ser decidida para os pênaltis. Mas esse negócio de pênalti é muito relativo, cara. Desculpa. Então, eu não acredito que ele vai mudar. Ah, porque o Paulo Vitor pega mais pênalti do que o Vanderlei. Não sei. Entendeu? Isso vai muito do momento. Entendeu? Então, eu particularmente acho que o Vanderlei tá com muito mais ritmo de jogo do que o próprio Paulo Vitor. Entendeu? Perfeito, perfeito. Porque o goleiro, quando fica muito tempo sem jogar, ele joga numa área muito restrita. Né? Ele fica muito tempo sem atuar. Ele perde tempo de bola, perde a embocadura. Entendeu? Então, isso é muito complicado. Um jogador de linha, ele pode superar isso, correndo, com garra, se dedicando até, nem pelo lado técnico, mas na vontade, ele pode superar essa falta de ritmo. Tanto que a gente vê aí jogadores que não estão acostumados a atuar e quando eles participam, eles sempre, no segundo tempo, eles baixam o rendimento dele. Por quê? Porque ele não tem um ritmo, né? Ele não tem a dosagem do tempo de jogo. Então, tudo isso influencia na atuação do jogador. Eu, note, me perguntaram isso também. Eu, particularmente, apesar do Renato falar que, pô, também tem essa possibilidade na final da Copa do Brasil, eu, pela coerência do Renato, que ele vem demonstrando desde o seu retorno, eu acredito que ele vai manter o Vanderlei. Tchau, Tchau.